Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito dos músculos estabilizadores da escápula. Felipe, músculos estabilizadores da escápula são os músculos do manguito rotador, ou seja, supraespinhoso, infraspinhoso, subescapular, redondo menor e porção longa do bíceps braquial? Não, quando a gente fala então de músculos estabilizadores da escápula, a gente vai estar falando então dos músculos que estão localizados entre a escápula e o tórax, ou seja, na verdade, entre a escápula e a coluna torácica. E por que que isso é tão importante? Porque quando a gente estuda esse complexo articular do ombro ou da cintura escapular, na verdade, a gente tem diferentes funções musculares. Então eu tenho um grupo muscular muito grande, muito significativo, só que eu costumo dividir para os meus alunos esses músculos em três grandes grupos. Que grupos são esses? Os músculos estabilizadores da escápula, os músculos estabilizadores da glenomeral e aí entra especificamente o grupo de músculos chamado de manguito rotador, que a função deles é estabilizar a cabeça do úmero na cavidade glenoide e se você quer saber um pouquinho mais especificamente só de manguito rotador, é só clicar no card aqui em cima que você vai encontrar todo o material e a nossa videoaula também dos músculos aí do manguito rotador. E eu vou ter também os músculos que a gente chama de músculos dinâmicos da cintura escapular. Na verdade, são os músculos que são responsáveis pelos grandes movimentos do úmero no espaço. Então, flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna, rotação externa. Felipe, mas quando eu começo a estudar nos livros de anatomia, ele não vem separado dessa forma. Por quê? Porque anatomicamente, toda vez que a gente vai estudar no livro, ele vai aparecer músculo, origem, que vai ser o ponto de inserção proximal, inserção, que é o ponto de inserção distal. Aí ele vai aparecer a ação, que na verdade é qual é o movimento que esse músculo faria durante uma contração concêntrica. Ou seja, partindo do princípio que eu estou gerando o encurtamento do músculo. Só que nem todo músculo trabalha predominantemente com contração concêntrica. Eu tenho músculos que são predominantemente isométricos, que são os músculos posturais, os músculos estabilizadores ou os neutralizadores. Eu tenho músculos que são predominantemente excêntricos e eu tenho músculos também que são predominantemente concêntricos. Então isso vai depender da característica de cada músculo. Só que quando a gente vai estudar então no livro, ele sempre leva em consideração o que o músculo faria em contração concêntrica. Então parece que todo músculo vai ter como função principal o dinamismo, ou seja, a dinâmica de movimento. Só que por que esses músculos estabilizadores da escápula são tão importantes? Primeiro, porque quando a gente fala então da articulação glenomeral, que é a articulação do ombro, ela vai ser a articulação mais instável do nosso corpo, porque ela é a articulação mais móvel. Então eu tenho uma capacidade de mobilidade de ombro muito grande. Então eu tenho uma articulação esférica, que é a articulação entre a cabeça do úmbro e a cavidade glenoide, que permite todas as amplitudes de movimento, flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna, rotação externa. Além de todos esses sentidos de movimento, a somatória dos sentidos de movimento, que é o que a gente chama de circundução, e com amplitudes articulares significativas. Então eu faço 180 graus de abdução, 180 graus de flexão, eu tenho uma rotação interna grande, eu tenho uma rotação externa grande, ou seja, muito significativa perto das outras. Só que para eu ter uma flexibilidade, uma mobilidade significativa, o que eu preciso ter? Estabilidade. Então eu sempre comento com meus alunos o seguinte, toda vez que a gente tem estabilidade proximal, eu gero como consequência maior força distal. Então é muito comum que você vá numa academia e vá ver algumas pessoas treinando e elas priorizem muito mais músculos superficiais, músculos distais e músculos dinâmicos. Por quê? Porque esteticamente são esses músculos que aparecem. Então quando ela vai trabalhar a região torácica, ela vai trabalhar muito mais reto abdominal e vai trabalhar muito peitoral maior. Por quê? Porque são os músculos mais superficiais, são os músculos que esteticamente vão aparecer. E muita gente se preocupa muito mais com a estética do que com a funcionalidade. Agora, toda vez que eu estou trabalhando, por exemplo, um bíceps, o bíceps ele é um músculo, então o que ele vai fazer? Flexão de cotovelo com flexão de ombro, beleza? Ele é agonista na flexão de cotovelo e ele vai ser sinergista na flexão de ombro. Então a gente tem exercícios que favorecem muito o trabalho desse meu bíceps brachial. Agora, o bíceps brachial, assim como todos os músculos mais distais, eles são mais dinâmicos. Então eles dependem de alguém que dê uma sustentação, que dê uma estruturação lá em cima. Quem são esses músculos então? Os estabilizadores da escápula. A partir do momento que eu tenho uma escápula instável, eu vou ter menor condição de gerar força distalmente. Então quanto maior for a estabilidade proximal, maior vai ser a minha capacidade de geração de força distal. Então os músculos estabilizadores da escápula, então, eles vão ser os grandes responsáveis, então, por dar sustentação para o movimento. E eles vão ser esses músculos que ficam localizados entre a escápula e a coluna torácica. Só que aí a gente vai ter músculos superficiais e músculos profundos, músculos anteriores e músculos posteriores. Se eu estou pensando na região posterior, na região dorsal, eu vou ter um importante músculo aqui, que é o que a gente chama de trapézio. Trapézio e fibras superiores, trapézio e fibras médias e trapézio e fibras inferiores. Qual a função do trapézio? O trapézio, de forma dinâmica, ele pode fazer elevação da escápula, depressão da escápula ou retração da escápula, dependendo do tipo de fibra que eu estou trabalhando. As fibras superiores fazem elevação, as fibras médias fazem retração, as fibras inferiores, elas fazem depressão. Só que, de forma geral, o trapézio, ele é grande responsável ou um dos grandes responsáveis pela estabilização da escápula na região posterior. Além deles, quando a gente rebate esse trapézio, então, abaixo do trapézio vão aparecer para mim esses dois músculos, que a gente chama, então, de rhomboide menor e rhomboide maior. Os músculos rhomboides, então, eles têm inserção na coluna torácica, mais especificamente, então, nos processos espinhosos, nos processos transversos das vértebras torácicas altas. E eles, depois, eles vão ter uma inserção distal, que vai ser a inserção propriamente dita, na borda medial da escápula. Então, eles estão o tempo todo dando sustentação da escápula, tracionando essa escápula posteriormente. Então, tanto o músculo trapézio superior, médio e inferior, quanto os músculos rhomboides menor e maior, são músculos estabilizadores da escápula. Por quê? Porque dão sustentação. Aqui, ainda vai aparecer para a gente o nosso músculo elevador da escápula, que é um músculo profundo do pescoço, que tem a sua inserção, então, na borda medial da escápula, mas, mais especificamente, no ângulo superior da escápula e que também gera alguma estabilidade, apesar da função maior dele, então, ser auxiliar na elevação da escápula durante os processos, então, de flexão ou de abdução do ombro. Ele vai atuar nesses momentos, mas ele, por ter inserção direto na escápula, ele também vai ser um importante estabilizador de escápula. Então, quem são eles posteriormente? Trapézio, rhomboide menor, rhomboide maior e elevador da escápula. Agora, eu também tenho músculos laterais e também tenho músculos anteriores que atuam também na estabilização da escápula. Mas, Felipe, como assim um músculo lateral ou um músculo anterior atuando na estabilização da escápula, se a escápula é um osso localizado posteriormente? Então, quando a gente vai rodando o nosso bonequinho aqui, a gente percebe o seguinte, aqui, lateralmente, eu tenho um músculo que é chamado de músculo serrátil anterior, que está saindo aqui da minha terceira, quarta, quinta, sexta e sétima costelas e cruzando lateral e posteriormente até a borda medial da escápula. Então, se eu tirar o bracinho dele aqui, a gente vai estar percebendo que lá na borda medial da escápula, então, a gente vai ter um ponto de inserção nessa face anterior, que vai ser do meu músculo serrátil anterior. Então, o que o serrátil anterior faz? Ele traciona essa escápula para frente. Então, é ele que vai manter a escápula chapada na região das costas e, consequentemente, então, vai dar mais estabilidade. E a gente fala muito do serrátil anterior quando a gente estuda as discinesias escapulares, ou seja, as falhas de movimento da escápula, principalmente, a frouxidão da escápula. E essas discinesias, então, ou uma das discinesias muito conhecidas é o que a gente chama de escápula alada, quando eu tenho uma fraqueza do serrátil anterior e, como consequência disso, eu tenho uma instabilidade e essa escápula parece que fica mais proeminente do que a outra. Então, ele é um músculo lateral que passa anteriormente, então, ao meu músculo subescapular, se insere na borda medial da escápula e traciona a escápula anteriormente. Por isso que é muito importante. Felipe, como que a gente trabalha o serrátil anterior numa academia, por exemplo? Tanto se a gente está pensando em reabilitação, quanto se a gente está pensando em treinamento. O serrátil anterior, ele pode ser trabalhado no supino, desde que você trabalhe a fase final do supino, ou seja, aquela fase, então, que você já está com o cotovelo estendido e que você vai fazer agora um movimento de protração da escápula, ou seja, de afastamento da escápula. Aí você pega muito serrátil anterior, ao mesmo tempo que ele está abrindo, ele também está colando essa escápula ou chapando essa escápula, então, na coluna vertebral e, consequentemente, aqui nas costelas. E a gente ainda vai ter um músculozinho aqui que vai ser o nosso músculo peitoral menor. A gente pode observar aqui esse lado, aqui eu tenho o meu músculo peitoral maior, então ele está aparecendo aqui para mim. E nesse outro lado aqui eu vou ter o meu músculo, então, peitoral menor. Por quê? Porque o peitoral maior, ele é superficial e ele fica sobreposto ao peitoral menor. Só que esse peitoral maior, ele é um músculo dinâmico e classificado morfologicamente, então, como um músculo convergente. Ele vai ter origem no externo e na clavícula e depois suas fibras convergem até o tubérculo maior do úmero. Qual é a grande função, então, do músculo peitoral maior, que é um músculo dinâmico? Adução horizontal, ou seja, adução nesse sentido. Mas, na verdade, esse movimento de adução horizontal, ele é um movimento derivado da somatória dos movimentos de flexão, adução e rotação interna de ombro. Então, a gente pode falar que o nosso músculo peitoral maior, ele é flexor de ombro, rotador interno de ombro e também adutor de ombro. E esse resultado, então, é o que a gente chama de adução horizontal. Beleza, Felipe, mas ele é um músculo estabilizador da escápula? Não. A gente está falando dele, por quê? Porque quando a gente vai falar do peitoral menor, o peitoral menor, ele fica, então, localizado abaixo, ou seja, de forma mais profunda. Então, quando a gente está estudando o peitoral menor, a gente pode ver que o peitoral menor, ele sai da segunda, terceira, quarta e quinta costelas e se projeta, então, até um acidente ósseo da escápula chamado de processo coracoide da escápula, que é o acidente ósseo anterior. Então, se ele tem uma inserção no processo coracoide, significa que ele traciona essa escápula anteriormente, promovendo uma maior aderência e uma maior estabilidade da escápula. Então, se a gente for estudar dinamicamente, ele traria a escápula para frente e para baixo. Mas, na verdade, a função do peitoral menor é uma função estabilizadora, de manter a escápula, então, estável ali na posição. Então, olha quantos músculos a gente tem para gerar uma estabilidade da escápula. E por que a gente precisa disso? Porque quanto mais estável for a minha cintura escapular, maior vai ser a minha capacidade de geração de força distal. Então, eu tenho músculos específicos estabilizadores de escápula que trabalham de forma isométrica, dando sustentação. Para, então, os músculos do manguito darem sustentação para o complexo do ombro lá, mais especificamente na articulação glenumeral. Para depois, então, os meus músculos dinâmicos do ombro, ou seja, deltóide, bíceps, tríceps, córaco, brachial, eles, então, vão ter uma função muito mais específica de mobilidade. Então, quem são esses músculos, então, estabilizadores da escápula? Então, recapitulando. Então, quando a gente fala, então, dos estabilizadores da escápula, a gente vai ter, então, aqui posteriormente e profundo, romboide superior, romboide inferior, que na verdade é romboide menor e o romboide maior. A gente vai ter mais superficialmente trapézio, fibras superiores, fibras médias e fibras inferiores. A gente vai ter, com uma função menos estabilizadora, mas também com alguma função estabilizadora, o elevador da escápula, que se insere no ângulo médio, então, ou no ângulo superior e médio da escápula. E a gente vai ter, então, na nossa região lateral, o que a gente chama de serrátil anterior, que é um dos principais estabilizadores da escápula. E, anteriormente, a gente vai ter o nosso músculo peitoral menor, que é também um importante estabilizador de escápula e que é muito deixado de lado quando se vai trabalhar fortalecimento. O pessoal trabalha muito mais fortalecimento do peitoral maior. Por quê? Porque é o músculo superficial e o músculo que aparece e acaba não trabalhando tanto a função do peitoral menor, que é muito importante para a estabilização do complexo, ou seja, estabilização da escápula, consequentemente, estabilização do complexo da cintura escapular. Beleza? Com isso, a gente fecha a nossa videoaula falando um pouquinho, então, dos músculos estabilizadores da escápula e da importância da estabilização da escápula para a geração de força mais distal. E outra, que os músculos estabilizadores da escápula não são os músculos do manguito. Manguito significa músculos estabilizadores da glenomeral. Músculos estabilizadores da escápula vão ser os músculos que estão entre a escápula e o tronco, ou seja, o esqueleto axial. Então, se você tem mais interesse pelo assunto, é só acessar o nosso site que vai aparecer aqui embaixo para vocês, o felipeanatomia.com.br, onde vocês vão encontrar tanto material em texto quanto esse nosso vídeo e banco de imagens. Aqui vão aparecer para vocês as nossas redes sociais, que é onde a gente sempre divulga tudo que a gente está fazendo de novo, tanto aqui no canal quanto no site. E se vocês gostaram do nosso vídeo, deixem seu like, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho de notificação, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.